Vamos agora com informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia. A gente já começa falando, Alfredo, que a Polícia Militar conseguiu apreender quase meio quilo de drogas no residencial Horachinho aqui em Três Lagos, é isso mesmo? Isso mesmo, Ana, bom dia, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. A Polícia Militar, por meio da Força Tática e do Getã, o Grupo Especial Tático de Motos, atenderam uma ocorrência de perturbação da tranquilidade, Ana, no residencial Horachinho, lá no Alexander, aonde a perturbação estava incomodando os trabalhadores que queriam descansar no feriado pra poder recuperar as energias e voltar a trabalhar hoje. E então a polícia foi chamada. No local, a Força Tática e o Getã descobriram que os perturbadores, além de incomodar a população com barulho, também havia drogas ali no local. Durante aquela revista de praxe da Polícia Militar, os dois homens que estavam perturbando a tranquilidade foram flagrados com cigarros de maconha. Dentro do apartamento, os policiais encontraram mais 435 quilos de maconha. Foram duas frações, Ana, duas frações grandes de drogas, aonde uma pesou 235 gramas e a outra 200 gramas, além de encontrarem também balanças de precisão e apetrejos para a produção de paradinhas de droga, como é chamado a droga fracionada para a venda em bocas de fumo. Os dois homens receberam voz de prisão por tráfico de drogas e perturbação de tranquilidade. Foram levados para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados pelo crime de tráfico. A polícia frisa a necessidade do trabalho da população em conjunto com a polícia para que esses locais sejam coibidos, fazendo denúncia no telefone 190 para que a polícia consiga fazer o rastreio e o levantamento desses locais para ser dado aí esse enfrentamento da polícia militar para tentar coibir a venda de entorpecentes, Ana. Felizmente, dessa vez, a polícia conseguiu dar esse bote certo, aonde, em ocorrência de perturbação da tranquilidade, acabaram fechando uma boca de fumo, Ana. A polícia precisa continuar com esse trabalho, isso é importante. E a gente sabe que, infelizmente, não só no Oresti, mas em tantos outros bairros da cidade, existem aí pontos de comercialização de drogas. Alfredo, mas a gente fala agora, ainda é uma consequência, inclusive, muitas vezes, de usuários de drogas, do uso da droga, que são os furtos. Inclusive, moradores de um bairro aqui da cidade acabaram amarrando um cidadão que estava furtando fiação em uma construção. Isso, Ana. O caso aconteceu de terça para quarta, quando a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Antônio de Jesus, no bairro Bela Vista da Lagoa. Lá, moradores inconformados e revoltados com os números de furtos que são registrados, conseguiram capturar e segurar um suspeito de furto até a chegada da polícia militar. Por volta de 17h, 17h30, a polícia militar, por meio da Força Tática, foi chamada no local. Ao chegarem lá, os policiais da Força Tática se depararam com o suspeito amarrado com os fios elétricos que tentavam furtar. Para os policiais, os moradores da região disse que teriam flagrado dois homens tentando furtar os fios elétricos de uma obra. Então, foi feito ali uma tentativa de capturá-los. Um dos suspeitos conseguiu fugir em uma moto. Já o comparsa foi perseguido após 100 metros, foi alcançado, segurado, amarrado até a chegada da polícia. O suspeito, Ana, estava sob efeito de entorpecente, não falava palavras conexas, falava sempre algumas palavras ali fora de contexto e, após ser levado para a delegacia, conseguiu dar o nome do comparsa a qual foi delatado por ele e a polícia vai investigar o caso. Assim que, autuado em flagrante pelo crime de furto na tentativa atentada, o suspeito ficou à disposição da Justiça para passar pela audiência de custódia. Em casos como esse, Ana, fica o alerta para a população, porque já tivemos, inclusive aqui em Três Lagoas, um músico que durante o final de semana era músico e durante a semana trabalhava na construção civil. Após perceber um furto de uma bicicleta, perseguiu o suspeito na tentativa de capturá-la e recuperar a bicicleta da vítima. Acabou entrando em luta corporal com o suspeito. Um suspeito esse que, utilizando uma faquinha de serra, acabou dando um golpe fatal no peito do Cícero, como era conhecido vocalista da banda dos caçulas, que acabou indo a óbito no local. Infelizmente, esses cidadãos não têm nada a perder e fica o alerta para, em casos como esse, avisar a polícia militar, informar a polícia, passar o máximo de características, fazer aquele acompanhamento tático até que a polícia consiga chegar o mais rápido possível e prender o suspeito com o maior número de características, características que a população pode passar no telefone 190. Mas sempre ficar alerta nesses casos de reação por conta desses suspeitos, Ana. Por conta do entorpecente, ficar preso dois dias ou dois anos, para eles, não tem nenhuma diferença, Ana. É, infelizmente, Alfredo, só que chega um ponto que a sociedade não aguenta mais, né? A sociedade vai lá e acaba, muitas vezes, fazendo até justiça com as próprias mãos, chama a polícia, acaba prendendo as pessoas, segurando até a chegada da polícia, o que realmente não é recomendável, conforme você disse, né? Essas pessoas não têm nada a perder, mas chega num ponto em que a sociedade não aguenta mais tanto prejuízos causados por essas pessoas, por esses usuários de drogas. O Alfredo, mas a gente fala agora de confusão, viu? Porque tem um estabelecimento comercial aqui de Três Lagoas que tem registrado aí confusão, não foi diferente ontem novamente, a situação está complicada aí na circular da Lagoa Maiora. É, Ana, o negócio está feio. O primeiro foi no final de semana, quando duas mulheres teriam entrado em vias de fato e depois dessas vias de fato registradas ali entre elas, ambas foram embora e uma delas acabou esfaqueada dentro da própria residência pela rival. Dessa vez, parece que foram os homens. Os homens que quiseram fazer parte da patota, a qual uma briga generalizada de homens acabou mobilizando a polícia para esse bar na circular da Lagoa, a qual rapidamente foi filmado e viralizou as imagens da briga. Não tivemos informações, Ana, se houve registro da ocorrência nas delegacias. Não teve esse registro e a gente não teve informações se alguém procurou a delegacia para fazer o registro. Mas a gente vê as imagens que rapidamente proliferaram nas redes sociais devido a essa briga que já está chamando a atenção, Ana. O número de ocorrências por conta de violências que são registradas nesse local, Ana. É, Alfredo, complicado, né? As pessoas ao invés de se divertirem, né? Saem de casa para passear, bater um papo, né? É, vai para os estabelecimentos comerciais causar confusão, arrumar rolo, né? Complicado. O estabelecimento tem nada a ver com essas brigas, com essas confusões que têm acontecido. As pessoas acabam indo para as ruas, mas acaba denigrindo, né? Manchando a imagem do estabelecimento comercial, o que é lamentável a atitude de alguns cidadãos, né? É, Ana. Infelizmente, o comerciante está lá aberto para poder atender a população que quer distrair, que quer relaxar, que quer ter um momento ali de confraternização. Infelizmente, é as pessoas que estão levando a má fama para alguns estabelecimentos comerciais, estão fazendo cada vez mais pararem os locais de terem ambientes para a população. Como aqui, Ana? Estamos na Circular da Lagoa por muito tempo, que foi um ponte aonde carros paravam com som ligado, as pessoas sentavam aqui para tomar treré. Antigamente, era praticamente impossível passar com o carro no final de semana, por conta do alto fluxo de pessoas que tinham aqui, festejando, aproveitando o pôr do sol nos finais de semana. Mas, devido à arruaça, às irregularidades de trânsito, o consumo de drogas a céu aberto, a violência, a agressividade e também a falta de respeito, e, é claro, todo o tipo de violência que se pode pensar, fez com que as autoridades tomassem uma atitude em aumentar a fiscalização e, assim, coibir a aglomeração de veículos e pessoas aqui na Circular da Lagoa. Infelizmente, as pessoas vão colocando com que a justiça, com que as autoridades, tenham que tomar algum tipo de atitude, um pouco, às vezes, até mais enérgica, para coibir esse tipo de aglomeração em alguns locais, para evitar que termine em tragédia. Infelizmente, são as próprias pessoas, Ana, que vão predando, vão encerrando com atividades de algum comércio por conta dessa brutalidade, dessa agressividade. E não foi o único, não, viu, Ana? Tivemos bares aí em Transagoas que tiveram aí agressão também e foram mais de um ou dois registros aonde pessoas acabaram entrando em vias de fato, a polícia ia, não havia mais nada, assim que a polícia saía, a briga voltava e não foi o único esse estabelecimento comercial, não. Tivemos outros estabelecimentos comerciais em Transagoas que tiveram brigas registradas nesse feriado e, é claro, feriado, final de semana, feriado prolongado, como sexta-feira foi, infelizmente, em vez de curtir esses dias de descanso, a maioria aproveitou para partir para a briga, Ana.